Os seus pais, que são responsáveis, que acompanham, que participam das nossas reuniões, das apresentações das crianças, bem-vindos e bem-vindas. Os professores, tanto da direção, como daqueles que são os professores em cada modalidade da escola, bem-vindos e bem-vindas. Os companheiros e companheiras do Lions, eu peço que fiquem em pé. Veja, estamos hoje em um grupo maior. Então, bem-vindos e bem-vindas e muito obrigado que vocês vieram. Por que eu pedi que ficassem em pé? Porque na outra vez reclamaram que o pessoal do clube não estava participando. Então, hoje, o Carlos Eugênio animou bastante o pessoal e estamos em um grupo maior. Que bom. Pode sentar. E queremos acolher também... Eu acho que a professora Maria Agnes escavou, está aqui. Onde é que está? Não chegou ainda. Mas ela vai estar. Vai estar. E, em especial, queremos acolher a Márcia, que é a mãe da Rafa, que já está aqui. E a nossa querida Rafinha. Está aqui? Está aqui. E temos uma grande satisfação de ter-os aqui. Ter-os aqui. E para que a nossa reunião seja bem produtiva, nós vamos invocar a bênção de Deus. Então, o Padre Sival, que é o diretor desta instituição, a Ossa, a Obra Social Santo Aníbal, agora é a nossa parceira na Escola de Música Live, com muita satisfação. Então, o Padre vai dirigir a prece. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, que é uma oração universal. Eu peço que fiquemos em pé para, nesse momento de encontro, de diálogo, e, sobretudo, de troca de experiência, possamos também contar com a presença de Deus. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso bem, seja feita a Vossa compagem, assim na terra como no céu. Orram o nosso que cada dia nos vai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos no mal. Amém. O Senhor nos abençoe hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Antes de o professor Nilson convidar Márcia para vir e conversar junto com a Rafa, eu gostaria de, para as nossas crianças, fazer dois combinados. As que são da ossa já sabem como funciona. Toda vez que alguém está falando, nós estamos escutando. Então, sempre que alguém estiver falando, nós escutaremos. Incluindo aqui a contribuição e a fala da mãe da Rafa, a Márcia, que vai, na verdade, nos presentear nesse momento de conversa. Depois, o segundo combinado é que a Rafa depois tem um compromisso. Então, ela não vai poder tirar foto com cada um pessoalmente. Mas nós podemos, por exemplo, ela ficar no meio aqui e nós vamos, nós fotografizamos para lá e fazemos uma foto com todos nós aqui. Pode ser? Combinado? Daí todo mundo sai na foto, todo mundo envolve essa foto e todo mundo se diverte e pode mostrar também nas redes sociais. Eu também fiquei convido de falar um pouquinho e acolher vocês em nome da Obra Social Santo Aníbal. Aqui nós atendemos 180 crianças e adolescentes dos 6 aos 15 anos. Essas crianças e adolescentes todas moram nesse entorno que vocês estão, que se chamam Vila União e mais para frente, Vila Icaraí e mais para lá, a Vila Rino. Essas crianças aqui na Oss participam de cerca de 15 oficinas culturais de iniciação profissional e agora também oficinas de contribuição na educação, como uma alfabetização, é um trabalho que nós estamos começando agora, artesanato de em vista da educação popular e da economia solidária. Então, essas crianças têm acesso a essas oficinas e também nós prezamos muito e gostamos de dizer isso, a alimentação saudável. Elas chegam aqui com o café da manhã, saem daqui já com o almoço, vão para a escola, as que vêm da escola vêm para cá para comer conosco e partilhar o pão nosso de cada dia e saem com o café da tarde, graças ao trabalho e à doação de muitas pessoas. Entre as pessoas, nós destacamos os colaboradores da Oss, que somos entre 11 pessoas, aliás, trabalhando diretamente e eu ajudando na coordenação, e mais 46 voluntários que ajudam a dar vida a essa obra social, que foi o primeiro equipamento público a entrar aqui na Vila União, quando era uma área completamente irregular e nós estávamos aqui por um compromisso, um compromisso de Santa Libão, que na vida dele, sendo jornalista, sendo poeta e sendo muito rico, resolveu abrir mão de todo o seu status social e de seu status acadêmico para ajudar as pessoas. E é o que nós continuamos como padres, irmãos e como pessoas que partilham da visão de que nós podemos construir juntos um mundo melhor. Então, bem-vindas crianças, adolescentes, bem-vindos pais, bem-vindos nossos parceiros do Laios, bem-vinda a Márcia com a Rafa, sintam-se em casa e as portas dos nossos corações estão sempre abertos para vocês. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.